Você está se preparando para realizar seu sonho de ser policial militar? Essa é uma pergunta que a PMR fez lá no seu Instagram oficial. Se você quer passar de fato aí no concurso da PMR, se você está estudando, esse é o momento dessa hora. Aí tem lá essa pergunta e tem lá o militar fazendo reflexões e tem lá as perguntas. Sim, estou estudando, estou estudando e treinando, apenas treinando. E tem uma pergunta lá que eu espero que você não esteja enquadrado, uma resposta que você não esteja enquadrada, que é vou esperar o edital abrir. Não é o bizu você esperar o edital abrir, tá bom? Se a PMR lançou um conteúdo desse, fez uma publicação dessa no Instagram, porque está vindo coisa boa por aí, beleza? Então, é hora de você estudar, se preparar. Aqui no canal tem conteúdos, tem tudo o que você precisa. Aqui é um dos canais mais completos para você estudar para a PMR, beleza? Não importa a sua condição no momento, talvez você está lá, estou sem dinheiro. Não precisa ter dinheiro para estudar a PMR. No YouTube tem materiais e conteúdos suficientes para você estudar, tá bom? Tem tudo aí para você estudar da melhor forma. É claro, se você tiver condições, é bom você comprar materiais já compilados, tudo pronto. Tudo à sua disposição para você ter a melhor preparação para o concurso, tá bom? E é isso aí que eu tenho para falar. Volto a qualquer momento para falar a respeito do concurso da PMR. Vai chamar geral, é hora de estudar, vende e tal por aí. Até o próximo vídeo. Fui! Ah, outra coisa, os melhores materiais, link na descrição desse vídeo nos comentários, liberado já para download. Fui!